Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o godu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez aqui um vídeo sobre a arena of valor, cara eu sempre esqueço o nome desse jogo, vou chamar ele de Heroes of Valor, não sei porquê mano, veio o nome de Heróis of Valor na minha cabeça, não sei porquê. Bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo não tão grande, é que atualizou o jogo, uma atualização de 356 megabytes e atualizou para a primeira ou para Valor Cup, que é uma competição mundial que vai começar agora dia 13 e as inscrições vão ser dadas a partir do momento que eu estou criando esse vídeo. Daqui a 15 horas, vão ser feitas as rodadas classificatórias, porém, para você entrar na competição do torneio aqui, o que acontece? Você vai precisar se juntar com 4 jogadores da sua guilda para poder fazer. Eu não tenho guilda, então infelizmente custa 99, e cada dia que você faz aqui para participar, você consegue ganhar, você tem que completar partidas aqui, e você vai simplesmente ganhar insígnias aqui, o token do superman para trocar pelo superman. O que acontece? Eu vou tentar, né, vamos clicar aqui no resgatar, mas assim, eu vou tentar alguma coisa, porém, né, não sei se vai dar certo, tá? Então você vai precisar de 25 aí para conseguir pegar o superman, né, tem um limite de resgate que é apenas 1, tá? E o período do evento aqui, eles dizem que vai do dia 12 do 4, tá? Aí, 6 da manhã, até dia 1 do 5, mas ficou meio estranho isso daqui, né, cara? Ou seja, você vai ter aí quase menos de um mês, alguma coisa assim, tá? Aqui, para quem não entende essa data aqui, assim, tipo, você pensa assim, ah, mas é 5 do 1 de 2018. Não, é o contrário, porque eles usam sempre o calendário em inglês, né, então assim, é 1 do 5, 1 de maio é menos de um mês, acho que são quase 20 dias, mais ou menos, aí, para conseguir alguma coisa, tá? Então, o que que acontece? Aqui, a princípio, diz que é só para você, né, jogar, entendeu? Aqui, ó, complete as partidas para receber prêmios. Vai ter um monte de gente que vai ter o super-homem aí, porque as rodadas classificatórias você precisa, pelo que eu entendi, não precisa de nada, mas, né, aqui diz assim, ó, é... O valor cup estará disponível durante o período especificado do evento, ou seja, é um evento de 20 dias, você precisa estar numa guilda, coisa que eu não estou, é, você precisa criar ou juntar-se a um esquadrão, né, dentro de uma guilda, e o esquadrão precisa possuir 5 membros, e o líder desse esquadrão precisa registrar no valor cup, tá? É... você pode trocar os jogadores também aqui, né, o esquadrão pode ser formado e editado durante um curto período, ou seja, você pode trocar e depois que fechou o esquadrão, você não pode mais fazer nada. Então, um dos requerimentos é você simplesmente ter uma guilda, tá? Então, como eu não tenho, talvez eu não... talvez não, é quase certeza que eu não vou conseguir participar desse campeonato aí do valor cup, beleza? Como é que você faz pra ver esse valor cup? Bom, primeiro que você pode clicar, ele vai tá aqui já, né, gente, pelo amor de Deus, né, ele vai tá aqui, ele vai tá mostrando aqui as questões das equipes, etc, né, e os jogos, a princípio, serão sexta, sábado e domingo. Onde é que eu vi a questão dos jogos, tá? É, tem um negócio aqui, cara, do game, deixa eu lembrar onde é que era, que é na parte dos avisos, tá? É, aqui, aqui eu acredito que seja um chat geral, ó, enfim, entrei em algum lugar aqui, whatever, que provavelmente é o chat, mas vai ter um ícone, porra, cara, eu acabei de perder o ícone, mas eu sei que realmente tem um ícone aqui do sistema, aqui embaixo, não é esse troféuzinho, esse troféuzinho aqui leva pro negócio de streamers, dos caras aqui, achei bem nada a ver isso daqui, né, pra você ver o pessoal jogando aqui por dentro do game, mas não tem nada a ver. É, é um ícone do, e não volta, né, uma coisa bem chata isso, que você tenta sair, tenta sair, ele não funciona, aí agora voltou. Ali é a parte dos presentes, é, tinha no próprio, aqui é o ícone aqui, da, da Luck Spin também, ó, que é um negócio bem interessante isso daqui, porque, você pode, né, você pode obter aqui um, teu nasa, ah tá, o cara pegou teu nasa aqui, né, né, que é raro, mas tem uns aqui que nem esse daqui é de teste, ó, carta de teste, ó, carta de teste, esse daqui foi o único raro, né, o cara conseguiu pegar ali, bom, boa sorte pra ele. Então, assim, tinha uma, um negócio aqui, que agora eu realmente não estou achando, eu já vou falar sobre os amigos também, aqui é a parte do Correios, era a parte de avisos, cara, aqui achei, é no ícone do presentinho ali, tá. Bom, vamos lá, tem a Academia da Mulher Maravilha aqui, são dois eventos que eu não entendi direito, é, você vai clicar aqui pra convidar as pessoas, e ela vai gerar um, um link, tá, então, as pessoas precisam entrar aqui no jogo pelo seu link, eu vou deixar o meu link disponível aí pra vocês, tá, eu vou deixar o convite aí nesse vídeo aqui, porque daí vocês podem jogar, ou simplesmente só colocar o código ali, né, eu já acabei adicionando o meu e eu ganhei de mim mesmo, achei meio estranho isso, aqui ó, código do convite, você vai ter que clicar no seu perfil aqui, ó, daí vai colocar aqui o código do convite, aí você vai colocar aqui, ó, e clicar em vincular, eu já ganhei o super-homem de teste, já ganhei o pacote de arcana nível 2, e já ganhei a chave do colegial, tá, esses daqui são os prêmios que eu já, já peguei, ah, mas onde é que você vai ver? Geralmente aqui, ó, na mochila, tá, então aqui, ó, baú do super-man, ó, chances de super-man, ó, tá vendo aqui, ó, chances no super-man, Lorde da Justiça, carta de teste, gema e outros itens, tá, a arcana que eu peguei, eu nem lembro qual que era, mas enfim, né, é, tá aqui com o baú dele, obtei dois baús, e é isso, ah, vamos voltar aqui, é no presente, é aqui nesse, no ícone do presente ali, aí aqui em aviso do jogo, ó, aqui fala sobre, é, o tempo, né, então sempre na sexta, no sábado e no domingo, a partir das 4 da tarde até meia-noite, é complicado, porque às vezes se você tiver algum jogo, é, que você não esteja online, né, que nem eu aqui, eu por exemplo, jogaria, é, das 10 até meia-noite, tá, isso na sexta, sábado e domingo, eu posso jogar a partir das 4, a partir das 4 normalmente, então eu achei que ficou um negócio bem interessante, tá, a questão do, do valor campo, né, aí se você clica aqui em Go, ó, né, que é o botão que tem aqui embaixo, o que ele vai mostrar pra vocês, antes de esperar carregar um pouco, é bem demorado, ele é bem demorado, mas já hoje tava rápido, aí vai mostrar uma tela dos requerimentos, tá, então assim, como é que você pode participar, em ordem, né, você precisa primeiro fazer, é, os desafios e encontrar o botão direito do seu oponente, então assim, é, você vai ter tua guilda ali, e você vai encontrar o match aqui, tá, e para participar do campeonato, ou seja, você vai encontrar outros participantes, assim que você tiver na sua guilda, né, você vai inscrever ela aqui no Valor Cup, ó, tá vendo aqui, ó, você vai dar um join aqui, né, tudo mais, vai se registrar, e do lado direito aqui, vai mostrar pra você, ó, então de novo, você precisa criar sua guilda, que são 99 cupons, você vai ter que preencher ela com 5 slots, né, onde um vai ter que ser o capitão, e o capitão vai registrar e finalizar ali o seu time, tá, então, você pode, uma vez que você registrou seu time com 5, você não pode tá trocando, é, os competidores até acabar os 20 dias, ou até acabar aí a competição por si só, beleza? 2, é, os prêmios e os leves são bem flexíveis para a questão dos jogos, aonde você vai poder, é, substituir, né, duas, é, dois convites, tá, pra batalha, ou seja, a hora que estiver pesquisando ali, provavelmente aqui diz que, é, você pode recusar, né, mas, é, você também tem que perceber que, se você for substituir, é, pela região e tudo mais, vocês poderão sofrer alguma, alguma coisa na questão de recompensas por participantes, mas isso não, não, não contaria nada por questão do time, da região ou do ranking, ou seja, provavelmente você vai ter que, é, escolher os membros, não necessariamente que são, da mesma região que você, tá, é, aqui mostra um pouco como é que funciona, ó, pra você se registrar, ó, é, você tem que tá, né, numa guilda, entre numa guilda, entre num esquadrão, e daí vai dar, né, vai ser completo, aí aqui você vai entrar, num time, pra participar, da, da competição em si, né, cara, aqui tem a listinha mostrando como é que vai fazer aqui, como é que cria o esquadrão e tudo mais, tipo um mini tutorial, né, vou passar um pouquinho mais rápido, depois que o time tiver cheio, o capitão, então, vai registrar vocês no centro de torneio, né, vai tá aberto ali, ó, vai aparecer aqui o botão de registro agora, e vão startar aí, quando tiver os desafios, né, do torneio, você simplesmente vai clicar em Start the Match, ou seja, pra buscar, é, não sei se vocês já jogaram, é, Clash of Clans, quando você dá match pra você buscar um oponente, então, quando você tiver disponível, e provavelmente, é, você vai desafiar a pessoa, e a pessoa tem que tá apta, com todos os membros, a ser desafiada online também, entendeu? Então tem essa, essa questão também, sabe? Aqui ele diz que como é que vai ser calculado os pontos, e aqui tem algumas regras, tá, sobre a questão, é, baseada no ranking, o número de estrelas do seu próprio time, e tudo mais, né, que provavelmente vai ser aquilo, né, tipo, quando você ganha, quanto mais pontos, mais vitórias tiver seu time, é, você vai receber mais pontos, e quanto mais derrota, menos pontos você vai receber, entendeu? Ou você pode até perder pontos, tá? É, aqui diz que depois que acabar esse, esse um mês, né, os jogadores que, é, começaram e não conseguiram jogar, e tudo mais, serão feitos oito times, que eles vão entrar nos rounds de eliminatória, ou seja, você tem uma pré-qualify, e depois sim, que começaria o torneio apenas com oito times, tá, que esses oito times, é, que são os top rank, vão participar do campeonato em si, eles vão se matar entre eles, ali, e tudo mais, beleza? Então, aqui diz, ó, que a seção um, né, o C1, aqui, o primeiro cup, ele vai ter essa entrada aqui na, na última versão, que foi, né, e depois ele vai acabar, e será aqui, é, sexta, sábado e domingo, aqui já tá o outro horário, ó, a partir das três horas, às 22h59, para, um total de nove dias, em oito horas por dia, ou seja, são oito horas de competição por dia, mas acredito que isso daqui seja depois que você fez a pré-qualify, porque aqui, aqui informa que, se, que vai ser a princípio do dia 13 e do 4, mas as inscrições começam na mesma data, então fica meio estranho, sabe? Aqui tem as recompensas, ó, você completar um jogo, né, mesmo ganhando ou perdendo, né, e aqui são, é, jogos completos, de três jogos, das seis e dez, vocês vão ganhar ali a parte do Superman, ou seja, só que a gente vê numa guilda, vai poder ganhar a questão do Superman, certo? Daqui tem mais umas notas, né, incluindo, etc, etc, mas provavelmente, é, um evento aí, que vai dar o Superman, provavelmente depois, no futuro, ou você compra ele por ouro, que é difícil pra caramba, beleza? Então, aqui tem as regrinhas, né? Ah, mas como é que você fez pra entrar naquilo dali? Bom, vou só recapitulando aqui, que você vai ter que ter uma guilda, você vai ter que entrar no ícone que tem um presentinho aqui, na parte que é de eventos, aí vai ter que vir aqui em aviso do jogo, né? Aqui tem também, o, sobre as notas do novo patch e tudo mais, você pode clicar em Go aqui, pra ver o que que, o que que acontece, certo? Esse Redemption Code, esse centro de redenção de, eu não entendi direito, é, você tem que entrar com, acho que talvez seja algum código, que você pegue aí pela internet e tudo mais, só que daí você coloca o código aqui, que eu não entendi o código direito, né, aí dá que tá incorreto, entendeu? Então, eu não sei qual que é o Redemption Code, tá? Eu não sei como é que faz, como é que funciona esse Redemption Code, tá? Então, infelizmente, é, vou ter que procurar na internet, porque, às vezes, tem algum, algum prêmio aí, né? Algum prêmio surpresa, etc. Olhando aqui no Google, é, diz que tem alguns prêmios, ó, Códigos para sua surpresa, pra você ganhar aí, acho que seria, digamos, o código do Batman, vou tentar colocar um aqui, não sei se vai dar certo, vamos, vamos deletar o que consta aqui, mas, é procurando no Google mesmo, tá? Porque, a princípio, seriam presentes, né, Gifts, no caso, não sei se, ó, aqui já deu incorreto, então, é um Gifts que não, que não funciona, mas, a princípio, seria esse, seriam códigos pra dar heróis, pacotes, ó, nenhuma delas funciona, até porque eu acredito que já, já se, já se passou, né, também, realmente, nenhum deles funciona, vou dar um voltar aqui, mas, a princípio, é isso, a popular aqui, ó, no Hero, é, o que conta ali, e a Valor Cup, que você tem que clicar aqui, né, aqui é bem estranho, porque diz que começa, né, a partir das 6 da tarde, e vai até as 23h59, porém, quando você clica lá dentro, diz que vai até as 22h59, e começa as 3 horas da tarde, então, galera, estejam espertos aí, pra quem for participar do evento, boa sorte, eu, infelizmente, não tenho guilda, pra criar guilda, é, eu poderia até participar aqui do Capivara Metallica, achei um nome muito legal, um Capivara Metallica, pra, resetar, você só tem que entrar e sair, ó, daí ele carrega sempre uma nova, ele sempre, sai ali, entra e carrega uma nova aqui, se você já tem guilda, e gostariam de participar, e tudo mais, ou, etc, né, é, que nem eu falei, é, convidem, hein, tentar jogar junto, pra localizar o nome, aqui ó, pra criar, você precisa de 99 cupom, eu tenho zero, tá, ou seja, ou a pessoa ganha, né, esses negócios aqui, ou, simplesmente, a pessoa, é, compra, né, paga aqui, o cupom, né, que custa aqui, sem tickets, ó, 4 reais, pra, pra criar uma guilda, entendeu, mais ou menos isso, certo, então, você consegue colocar cash, no game, também, né, é, pra localizar, a questão de amigos, aqui galera, como é que funciona, você tem que aqui, nessas cabecinhas, aqui é porque, eu não topeu o celular, mas enfim, é, aqui, adicionei umas pessoas, e encontrar amigos, que nem, eu tava tentando colocar ali, é, só que, tipo, o jogo tá muito bugado, né, que era, achar aqui, o Kerint, mas eu não consegui, encontrar ele, tá, ele tem, um nome, peculiar, né, até posso colocar aqui, o T maiúsculo, mas também não acho, e também aqui, também não funciona, não sei se eu digitei, alguma coisa errada, porém, é, se vocês quiserem, me encontrar, galera, é assim, ó, que eu acho o nick, aqui ó, daí, eu consigo me achar, ou seja, não é o que eu tô bugado, só que acontece, algumas pessoas, acabaram utilizando, voodoo, assim ó, entendeu, aí achou outra pessoa, que também tá no bronze 3, mas não tem nenhuma especialidade, nem tempo ativo, nem nada, ou algumas pessoas, podem ter tentado, colocar isso daqui assim, que também não encontro, né, ou, é, a pessoa pode, usar assim, que também, né, não encontraria, ou encontraria vários, do mesmo jeito, certo, o único killing, que eu achei aqui, foi, esse rapaz aqui, né, e foi só, mas, de novo, se eu colocar aqui, ó, ele já acha outra pessoa, também, infelizmente, o nick tem que ser digitado, certinho, ó, já achou outra pessoa, tá vendo, é muito bugado, tá, eu achei bem bugado, mas é aquilo, é, ou acha por aqui, ou talvez, quer ver, aqui tem o meu cartão de jogador, mas, às vezes, tem um negócio lá, do ID do jogador, né, que você vai encontrar aqui, tipo, em opções, eu não sei se pelo ID, você consegue adicionar seus amigos aí, tá, é, acho que é no geral aqui, né, ó, player ID, eu posso dar um copiar, e tentar localizar aqui, pelo ID, né, quando eu for aqui, nos meus amigos aqui, que são os dois bonequinhos que tem lá embaixo, eu posso tentar aqui, encontrar amigos, posso colar o ID aqui, dar um OK, e eu não sei se ele vai funcionar, bom, pelo ID ele não funciona, outra coisa que você pode achar pessoas próximas, né, você pode clicar aqui, ó, a pessoa tá a zero metros, não sei quem que é essa pessoa aqui, olhando o perfil dela, ela é um jogador que provavelmente, e talvez, eu iria me tornar, porque geralmente eu sempre fico ali com 53% de vitória e tudo mais, tá, então eu não sei, né, às vezes eu olhando assim o perfil de outra pessoa, 94%, provavelmente ele tomou alguns bans aqui, ou a pessoa, né, descontou o ponto dele, partidas ranqueadas, eu não sei, é, aqui diz, a partida ranqueada ele tem 42% de vitória, grande batalha 52%, eu geralmente fico assim, porque tipo, se você for pegar, pela, pela minha quantidade, de, do Dota, meu perfil do Dota, é, eu tinha 53%, 50%, ou seja, eu ganhava 10 partidas e perdia 10, entendeu, então, é muito, muito ruim isso, né, de modo geral, aqui não tem a questão do modo geral, dá pra ver aqui os heróis favoritos da pessoa, só que de novo, não tá, não tem um filtro aqui, eu acho que, se algum, alguém, um dia ver, pega os heróis que tem a maior porcentagem de vitórias, ou, provavelmente deve estar pela quantidade de rodadas ali, eu não sei, é, que nem aquele, jogou 8 partidas, com o Valheim, né, no caso, o Valheim, é, o Valheim aqui, 37%, não dá pra clicar pra ver aqui, dá pra ver o cartão do jogador, histórico de combate, pra ver, que ele perdeu todas as últimas partidas rápidas, rápida, rápida, rápida e rápido, dá pra ver que ele perdeu aqui, 0 barra 2, não sei o tempo que durou essa partida, né, mas deu 8 a 1, são, são daquelas partidas, já tô ligado, já, já tô, já tenho ciência que é daquelas partidas rápidas mesmo, que é aqueles 3x3, cara, sabe que, é, os 3x3 aqui, acho que provavelmente é algum tipo de prática, eu não sei, né, aqui ele ganhou uma com o MVP, a Mariani ganhava bastante dessas partidas rápidas aqui, cara, é muito interessante, então isso daqui, como são partidas assim, acaba, né, deixando um pouco a desejar, aí você vê aqui meio que pelo perfil, 24x3, perderam, é, quando começa assim, cara, é porque já vai dar, já vai dar ruim, já, entendeu, aqui tem um mago, vocês podem ver que aqui tem um mago, em, nossa, o Carrier deles aqui, realmente, né, Bust também, ah não, é a coisa, né, maior abates, maior dano sofrido, caral, matou 7 seguintes, imparável, realmente, cara, eu queria ver o herói, cara, não, mano, olha, 54% de vitórias, a galerinha sempre vai estar mais, mais ou menos por aí, ó, posição atual, ouro 4, legal, daí você consegue ver o perfil da, da pessoa, né, comparado comigo ali, eu sou, bem ruim mesmo, daí, bem ruim, desempenho em batalhas, só tem a grande batalha aqui, ou seja, eu perdi só uma, já caí pra 83%, cara, é tenso, mano, é tenso, mas provavelmente isso daqui vai cair muito, no futuro, certeza absoluta que isso daqui vai cair muito, muito, mas paciência, faz parte, eu perdi um MVP uma vez, mas eu tenho muito o que fazer, rodada 6, vitória, 83% de vitória, com um determinado herói, enfim, é o personagem, todas as partidas rápidas, só que são partidas rápidas, 5x5, eu acho que a questão da 3x3, caras, é uma coisa meio, complicada assim, mas enfim, acho que era isso, o vídeo já ficou gigante demais, eu vou ficando por aqui, vocês que curtem jogar aí, se quiserem deixar o link correto, mas assim, tentem buscar antes, e verifiquem se o perfil de vocês, não está como privado, tá, se o perfil de vocês estiver como privado, eu não sei como achar aqui, ou até se eu colocar, meu próprio perfil como privado, eu realmente não sei, é, sobre amigos do Facebook, teria que convidar eles por aqui, só que, o jogo demora demais, para entrar no, no, no Messenger, isso se tiver instalado aqui, o Messenger, porque eu acho que nem o próprio, o próprio game aqui, é, ele fica bugadão aqui, ele não entra, ele ficou um tempão aqui, mas eu vou tentar pelo, como é que é o emulador pelo Nox, eu vou tentar pelo celular depois, enfim, aqui realmente ele fica nisso, nisso, e não carrega, cara, é muito chato, até travou agora, mas, se eu vou ficando por aqui, gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal, deixa teu link aí, vamos tentar, marcar aí, para jogar um sábado, um domingo, ou sexta-feira depois, lá pelas 11 horas da noite, e é isso, forte abraço para todo mundo, nossa, agora deu até tela preta ali no, na Arena of Valor, é bem ruim, cara, aí tem que dar um voltar pelo próprio Nox, cara, muito estranho, ah, e outra coisa sobre amigos, é mandar dinheirinho aqui, entendeu, mandar ouro, então todo dia, você vai lá na tua lista de amigos, cara, clica aqui, vem amigos e manda ouro, né, eu não sei se são 10, 20, 30, eu sei que, cara, meu ouro daqui não sumiu, entendeu, o ouro aqui, ele não subiu, não saiu daqui, eu achei bem interessante, tá ligado, achei bem legal mesmo, você vem aqui em amigos, você manda ouro para as pessoas, tranquilo, se as pessoas não, não mandarem ouro para mim, eu vou simplesmente excluir as pessoas, né, aqui tem várias pessoas também, dá para vir aqui e, pegar a região só Brasil, e tentar, sei lá, picar um filtro aqui, então tem bastante pessoas aqui, né, assassino guerreiro, mago suporte, é, mago assassino, mago atirador, eu não sei se eu jogaria bem de mago, então, paciência, né, e vai achar que o pessoal aqui, que geralmente, é, são, pessoas bronze, provavelmente, mesmo nível que o meu, né, acho que não vai dar nenhum ouro aqui, posso clicar em filtro de novo, no condicionário, que ver, hein, mas enfim, vocês estão vendo aí, que tem bastante, bastante jogadores aqui, vocês podem estar adicionando para mandar ouro, e se eles adicionarem vocês também, belezinha, aqui, aqui é o Mr. Blue, Ruiva, é, Enter Rose, Dure Heater, Zoho, Vinicius Adam, o Cru Wolf, e por aí vai, beleza, Nutella 3-3, haha, Nutella, mano, realmente, engano, tempo ativo a todos os dias, todos, tempo ativo a finais de semana e todos, então, às vezes, é bom você procurar amigos que consigam jogar, com o mesmo perfil, né, só final de semana, entendeu, aí já era, aí você vai lá, acha um amigo que gosta de jogar de tanker e tudo mais, né, e você é o, no caso que nem eu, gosto de jogar de atirador, e eu vou ficar de atirador um bom tempo, cara, então, acho que é isso, agora eu fui, porque tem meus afazeres ainda, beleza, até o próximo vídeo, e falou, essa roleta aqui, eu achei muito nada a ver, vai que ganha, um herói raro, eu ganho um hero de teste, eu já fiz uma família, 错 a broça, quando eu tô até a Hopkinson, mas tá aliâra aqui, eu já fiz uma família, eu já fiz uma família, eu também, eu já fiz uma família foi εδώ, eu já fiz uma família, eu já fiz a gente,